Dorme, 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 dorme bonitinho Dorme, dorme, dorme meu filho Dorme, 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 dorme bonitinho Dorme, 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 dorme bonitinho Dorme, dorme, dorme bonitinho Dorme, dorme, dorme bonitinho Dorme, 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 dorme ruasinha Dorme, 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 dorme meu filhinho Dormem, 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 dormem. Dormem, dormem. O que vocês não sabem é que a polícia também começava a se posicionar para uma operação de captura. Quando o casal está prestes a sair, o policial desfastado de camiseta azul dá o final. O casal sai e logo depois os sequestradores são supedidos pelos policiais. Um deles cai e é dominado na hora. Os comparsas que estavam do lado de fora também são presos. O casal foi obrigado a gastar sete...